Salve, salve, galeria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Canter mais uma vítima do Pixaldita. O Pixalman, o Pixaldita. Cuidado que o Pixaldita tá cantando. O Pixaldita tá pesado. Vamos falar de Gabri Veiga, que foi especulado no Chelsea. E vamos falar de Magoia no Tottenham. Meu amigo descobriu o plano do Daniel Levy. O plano do Daniel Levy é matar todos os torcedores do Tottenham. E só ele torcer. Os caras vão morrer do coração com essa especulação do Magoia. Mas vamos falar sobre isso. Like, se inscreve no canal. Dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro. Tem a opção pelo YouTube. Seja membro. Também tem a opção via Pix aí na descrição. Dá acesso aos vídeos exclusivos. E também ao grupo do Telegram e no WhatsApp. Belezinha? Vamos lá. Emissários Sauditas. O Emissário Saud... Cara, quando eu... Vou falar pra vocês. Quando eu vejo isso aqui, ó. Emissários Sauditas. Sabe aquela cena do povo peça? Do Emissário Peça. Chegando em Esparta. No filme 300. Imagina essa cena. Os caras da Arábia Saudita assim com talão de... Pronto, ó. Os caras, ele chega com um bocado de coisa de coroa dos reis, né? Aí que é o... O Emissário Saudita com um carnê de cheque. Cheque em branco, galera. Vai, ó. Você quer quanto? 100? Muito barato. Pega 100. Aí, ó. Estão em Londres para fazer uma proposta oficial para o Kantê. A proposta de salarial pode chegar até 100 milhões de euros, incluindo direitos de imagens e acordos comerciais. Por exemplo, do Benzema, se você incluir tudo, pode chegar a 200 milhões de euros. É o famoso Pique Saudita, né? O Kantê sempre deu a prioridade para um novo acordo com o Chelsea. Estava muito próximo em março. Qual era esse novo acordo, ó? Existe a possibilidade muito séria do Kantê sair do Chelsea. O Chelsea tinha uma proposta que ela seria muito incentivada, ó. Heavily. Tipo assim, ele ganharia muito dinheiro. Mas se jogasse, ó. Baseado em play and time. Ou seja, muito do salário do Kantê seria atrelado ao tempo de jogo. Porque, gente, eu já comentei aqui para vocês. Ele em campo, ele faz a diferença. Não tem o que falar do Kantê. O cara fala que o Kantê é ruim. O cara desse é um lunático. Tem que mandar prender. O cara desse. Mas o problema é a lesão, ó. Tanto que aqui fala, ó. É, ó. Kantê estava perto de assinar um novo contrato, ó. Ó. Heavily muito pesadamente incentivado. Ganharia alto, mas se estivesse jogando. Mas as conversas pararam quando ele sofreu uma nova lesão. A oferta é... É tipo assim, tá na mesa. E o Chelsea não pretende aumentar muito, né? Kantê ainda vai comunicar a sua decisão final, né? Aqui fala que o Chelsea não vai ser arrastado para um leilão com a Arábia Saudita. Até porque, meus amigos, o Chelsea perdeu o PIX. O Chelsea perdeu no PIX salarial para o PSG. Imagina o PIX. Aliás, o PSG tem fair play financeiro. E a Arábia Saudita aqui não tem? Como é que você vai disputar com o PIX, Saldita, no leilão? Aqui não tem condição, né, velho? Aí, ó. O Kantê ainda vai comunicar a sua decisão para o Chelsea. Mas deixou a porta aberta para a Arábia Saudita. É, meus amigos. Vamos ver, né? Cara, realmente tem que dar o braço a torcer. O Kantê sempre deu a prioridade para o Chelsea. Eu entendo o Chelsea não dar um acordo 100% garantido para o Kantê. Essas lesões, gente, atrapalham, cara. Eu já comentei aqui algumas vezes. Disponibilidade é um ativo. É uma característica. Entendeu? Você está disponível. Outra coisa. O jogador vai ficando mais velho, não vai ficando mais saudável. A tendência é piorar. Tudo isso você tem que levar em consideração. PC, você renovaria com o Kantê? Sim, tentaria o meu máximo. Aonde dá para esticar a corda, eu esticaria pelo Kantê. Porque ele é bom. Que cara bom o Kantê, né? Vocês viram aí, quando ele voltou de lesão. O maluco enferrujado fazendo a diferença. Imagina com o ritmo de jogo. O problema é... Lesão, mano. Mano, literalmente é uma questão que eu fico muito em cima do muro. Porque eu entendo os dois lados. Eu entendo o Chelsea. Porra, dá um pique pesado no cara desse. É lesão, lesão, lesão. E o Kantê é que quer o melhor acordo para ele, para o jogador. Ele sabe do valor dele. Sabe que joga muito. O problema é, cara... Lesão, né? Cara, lesão é um negócio pegado. Mano, de verdade. Eu não julgo o Chelsea nessa aqui, gente. Sendo bem sério para vocês, eu não julgo. Gabri Veiga. Pochettino quer o Gabri Veiga. Tem uma multa de 40 milhões de euros, tá? E só sai pela multa. O Chelsea está preparado para ir pesado no Gabri Veiga. Vou deixar esse vídeo aqui na descrição, ó. Três meses atrás, ó. Três meses atrás, destaques do BC número 15. Gabri Veiga, Jensen, Sanse e o Baena, né? Vou deixar esse vídeo na descrição para vocês saberem mais do jogador. Mas eu já vou dizer uma coisa. Não faz muito sentido. Que beleza. O cara apagou. Aí, por exemplo, perdeu o Gart e vou atrás do Gabri Veiga. Mano, não faz o menor sentido. São meias campistas totalmente diferentes. Outra coisa. Da posição deles, você tem Andrei Santos, você tem o Cassadei. Beleza. O Gabri Veiga realmente está mais pronto que esses dois. Principalmente no nível Europa. Mas eu ainda acho o Gabri Veiga muito cru ainda, velho. O bom do Gabri Veiga é que ele é um cara de muita chegada à área. Nesse vídeo que eu vou deixar aí, eu falo mais sobre ele. É um talento. É um dos melhores talentos que a Espanha talvez tenha produzido nos últimos anos, o Gabri Veiga. É nesse nível. Um ótimo talento. Fez dois gols contra o Barcelona agora. Ele é um cara de muita agressão à área. gosta de chegar à área. Você vê, você assistindo ele, ele gosta de chegar na área. É um todo campista. Pode jogar um ponta pela direita. Num 4-2-2. Num 4-3-3. Ele é um cara que joga avançado. Gosta de criar. Gosta de agredir a área. Faz sentido. Agora, o problema do Gabri Veiga é que eu não acho ele um cara pronto para nível Big 6. Eu ainda acho que vai precisar de um ou dois aninhos aí para ele ficar naquele naipe. Na evolução dele, né? Se o Chelsea contra o Gabri Veiga me manda muito recado que é assim. Cara, estamos realmente planejando para o futuro. Porque, tipo assim, se o objetivo é ganhar agora, vencer agora, tem nomes até mais ou menos da idade dele, mas pronto. Por exemplo, o Keb Finchurhan. O Keb Finchurhan não tem a agressão à área que o Gabri Veiga tem. Mas ele é um cara mais equilibrado defensivamente e ofensivamente para dar pegada para o meio campo, jogar junto com o Enzo. Com o Gabri Veiga, você vai ter que botar de novo o Enzo Fernandes para jogar. Vamos imaginar um 4-2-3-1, Enzo e Gabri Veiga. Aí o Enzo volta para o primeiro volante. Agora, se o Chelsea ver o Gabri Veiga como número 10, eu acho ele mais número 8, segundo volante, para 10, entendeu? Um pouco misto ali. Bom jogador. Novamente, um dos melhores talentos que a Espanha produziu nos últimos anos. Mas não acho pronto. Uma contratação, literalmente, se o Chelsea contratar, visando o futuro. Não muito agora. Humilde opinião. Nesse vídeo aqui, eu falo mais sobre ele. Belezinha? Vou deixar aí na descrição. Sabe aqui também que o Mônaco está interessado no Mendy. Faz muito sentido. O Mônaco está no mercado por um goleiro. Beleza? Faz muito sentido. Bom ficar de olho nessa especulação. Maguire no Tottenham. O sonho de consumo do United, né? Gente, já vou logo acalmar aí as ilusões. Aqui fala. O interesse do Tottenham no Maguire não está ligado com o desejo do United de contratar o Kane. Entendeu? Não tem sugestões até o momento. que, tipo assim, vamos dar o Maguire mais 70 milhões de libras. Entendeu? Não tem sugestões. É mais o interesse, porque aquela coisa. É o nome. O Maguire hoje é o nome que está no mercado. Está no mercado. Não sei. Você não pode negar. Ele sabe que hoje ele é o quarto zagueiro do United. Quer queira, quer não. Ele quer jogar até a Eurocopa chegando. É jogador. Nível seleção. O Southgate gosta muito dele. E ele precisa o quê? Jogar. No United ele é banco. O United, com certeza, adoraria vender ele, completar e trazer, sei lá, um Kimi já é. Mas é o nome que está no mercado. E o Tottenham aí fez aquela, como aqui fala no Brasil, aquela velha sondagem. Vamos sondar. Aqui, ó. Tottenham mostrou interesse no Maguire, né? Um movimento que deixaria muito feliz o Kane. É. Aí, ó. Existe um interesse que pode ser, um movimento que pode ser visto para manter o Kane. Porque ele, antigamente, já recomendou o Maguire para o clube. Pegado, hein, Kane? Pegado, hein? Você gosta mesmo do Tottenham, Kane? Tenho minhas dúvidas, hein, Kane? O Kane já recomendou o Maguire para o Tottenham. Pegado, hein, Kane? Pegado, né? Aqui fala, ó. Que o Maguire não está forçando a saída do United. Mas está mantendo a mente aberta. Caso aí, a janela de verão, né? É, o Tottenham fez aquela checagem para ver a situação. E aí? Vai sair ou não vai? Vai sair? Se tiver sair e tal. Pipipê, papapó e tal. Né? Aqui fala, ó. Que o Mark Guerri é outro jogador de interesse do Tottenham. Eu, particularmente, acho muito melhor. Tanto para jogar em linha alta e em linha baixa do que o Maguire. Mas eu acho que o Mark Guerri potencialmente seria mais caro que o Maguire. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Eu acho que o Maguire... O Mark Guerri seria, tipo, 50, 45, 40. Eu acho que o Maguire é 30, 35, faz a magia. Eu acho. É eu chutando. Mas como vocês sabem, jogador inglês, tem aquela velha inflacionation, né? Agora, para mim, velho, isso aqui, principalmente visando o Poster Coglu, faz o menor sentido. Se fosse o Conte, que joga em linha baixa, até o Mitoma, o índice do canal, citou isso. Vou dar os créditos para ele, que ele falou aqui primeiro. Se fosse um Tottenham que vai jogar em linha baixa, eu acharia a aposta, no mínimo, curiosa. Agora, o Poster Coglu, o cara joga de linha alta, propositivo, saída de bola, uma bola no pé. Aí dá aquela pegada. Entendeu? Aquela famosa pegada. Eu acho o Mark Guerri muito mais completo, entendeu? Muito mais completo. Agora, esse interesse aqui do Maguire, eu estou com a sensação que o Daniel Leivre quer matar os torcedores do Tottenham. Tudinho de coração. Os caras ficaram putas, entendeu? Obviamente, para o United, é muito bom vender o Maguire. Os caras querem se livrar do Maguire de qualquer maneira. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Tchau. Tchau, tchau.